Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo DJ 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 Millie, solta a putaria O DJ Millie convocou as amigas, avisa lá Que o leve tá chegando com várias cocafas Oi de bebida, ela fica na brisa Aproveita hoje a peste e a clandestina Quem não transa vai embora, é só quem pode ficar E ela fica, fica, ama a santa de ela Só não pode explanar Bolsonaro, chamar a polícia Quem não transa vai embora, é só quem pode ficar E ela fica, fica, ama a santa de ela E ela fica, ama a santa de ela E ela fica, ama a santa de ela E ela fica, ama a santa de ela Esse, esse é o DJ Millie, o chefe da putaria O DJ Millie convocou as amigas, avisa lá Que o leve tá chegando com várias cocafas Oi de bebida, ela fica na brisa Aproveita hoje a peste e a clandestina Quem não transa vai embora, é só quem pode ficar E ela fica, fica, ama a santa de ela Só não pode explanar Bolsonaro, chamar a polícia Quem não transa vai embora, é só quem pode ficar E ela fica, fica, ama a santa de ela E ela fica, fica, ama a santa de ela E ela fica, fica, ama a santa de ela E ela fica, ama a santa de ela Esse, esse é o DJ Millie, o chefe da putaria 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 Obrigado.